Eu vou primeiro, se me lembrar qual é que é o botão para me baixar. Essa é a minha filha. Vou ficar daqui. Ah, não, eu vou dar cavernas. Por acaso isto é brutal. Mas eu já sei que vêm errados. Mas olha aqui, isto é giro. Isto gosto, isto gosto. Não é ruim. Isto é o mar? Não, é a água que se coletou na terra. Ei, há um pontão. Estás no caminho certo. Estás no caminho certo. Nunca ouvi-me antes. E o chateau? Onde está? Bem, se você quiser saber. Teremos que ir para fora primeiro. Bem feito. Claro que foi, bem feito. Fui eu que fiz, Fonix. Também é esparvo. Fica cá aqui, tesouros. Olé. É. Olha que fixe. Sentei a bada fixe. Isto num jogo que pudesse para explorar é que era brutal. Não, o Horizon agora tem. Vamos. Ajuda-me. Este lugar é incrível. Sim. Não é ruim. Estou triste. Desculpe que não tínhamos vinho e cheiro. Isso seria... lindo. Não funcionará por si mesmo. Viremos com o Hugo. Viremos depois. Estás segura? Sim. Eu não tenho que ir para fora de qualquer forma. Poderia me ajudar com isto? Sim. Meli, podes olhar depois disso? Lucas. Venha me ajudar ao invés de dormir. Sim. Sim. A água é grana. É só porque os homens estão vivendo nela. Eles devem estar muito calmes. Mas, de vez em quando, o pai nos levou ao Lago de Touve. E eu dormi e fui para o barco. Estava tão calmo, me fez chorar. Hehehe. Eu já tentaria também. Andá cá, puto! O teu barco espera. Posso entrar? Sim, Hugo, entrar. Eu espero que eles possam nadar. Por que ele não se... Ah, ok. Segura-se. Aí você está! Wow! Eu não vejo nada. Oh, isso é por causa do monstro. O que? Um monstro? Claro! As leis do underground são mágicas. 1. Algunos monstros erros sontPLE nos fracos. À medida qu'il anda fortíssimamente, eles foram leja! Não, eles não. E se eles existaient personagens, nós nos veríamos uns grandes bubbles. Que legalization! Mãe saiuas su체가 que os monstros são apenas aquelas as coisas... ...atelas coisas até... ... читarem elas que nós nunca nos demos palateemos. Ela me disse isso também. Eu mais gostaria de vermos um monstro, desperado. Certo, isto é onde saímos. Oh, foi muito rápido. Eu sei, mas agora é o turno de alguém outra. Dez. Falta-me uns líquidos para fazer estas cenas. Ok. Então, vamos começar só com isto. E vamos aqui. É você, bitch! Não há monstros aqui, mas pode haver uma baleia. Uma baleia é grande, você sabe. Sim, mas uma outra. Por que não? Uma baleia tímida que não quer se mostrar. É tímida porque é pequena. Mas eu tenho certeza de que é bonita. Obrigado. Já larguei. Bora. Vamos fugir. Deixamos-nos aqui a piados. Está ali qualquer coisa vermelha. Ah, tem-me de vir à outra ladra. Hugo! Se tiveres fome, avisa. Matamos um deles. Mas qualquer coisa que toma minha fãsia, o castelo é minha, ok? É suficiente. Ela é a mais gordinha. Queres comer? Comei-me lá ela. Bora. Plano feito. Olha, esqueci-me qualquer coisa aqui. Vai. Ué. Está errado. Eu sei o que é aquilo. Eu estou a prever merda. Claro. Eu não me disse que ia acontecer merda. Eu não disse que ia acontecer merda. Eu não disse que ia acontecer merda. É... Não, não é. Não, não é. Tem que explorar primeiro. Tem que explorar primeiro. Aquela pete. Que o que está acontecendo? O brazo está na altura da caixa. Lucas, essa outra, o outro lado? Pelo menos! É um sistema de defesa! Como um castelo? Como um ratão. Que protege algo. E como funciona? É fácil. Os brazos tiram os ratões para o lado e eles ficam mortos lá. Pode ser útil. Quem construiu isso? Não sei, mas parece antigo. Vamos Lucas. O que é que podemos fazer? Ah, vamos lá. Certo, Melly. Enquanto o garoto está dormindo, devemos ir. Algumas... Algumas noites, talvez? Eu não acho que os noites sabem como usar a caixa e morta. O craftsman? Eu conheço muitos desses. Lucas? Eu construí um tempo há muito tempo. Vamos lá, para o pincel. Temos que ir para o outro lado. Ok, vamos lá. Isso me dá os braços. Abandonei o meu irmão. Não, para aqui por cima burra. Vá lá. Mais vezes. Mais vezes. É só mesmo para ser chata. Queres ser uma chata? O que é que temos aqui? O que é que temos mais aqui? Não temos nada. Anda cá. Não. Tu anda cá. Gota. Nice. E há para subir? Qualquer lado? Qualquer lado? Apenas muito. Há um monte de dor. Ouça? Você acha que nós pudéssemos dar isso? Sim. Bem ela. Ah, tem que caer, burro! Bem, vou cuidar das porta. Então vai Toma aí conta Dessas coisas Aqui não está nada Ué Eu não posso voltar o sistema Estás a dar uma mão 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 Eu vou primeiro E agora vamos fugir Fugir Não faz E agora mandasse uma bomba aos ratos Outra porta Talvez seja a direita Eu só espero Que não há ratos atrás Não estou preocupado com os ratos Estás a dar uma mão Estás a dar uma mão Estás a dar uma mão No caminho Vamos Estás a ficar amada com todas essas caixas Não! Não! Nós encontramos! O castelo! Uau Mas está tudo partido Mas está tudo partido Eu acho que é incrível Eu tive um momento de dúvida Mas... O que é que se passa? O que é que é que se passa? O que é que é que se passa? O 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 que é que se passa? Rá! Isso é louco Nunca... Mais... A construção... Unbelievable Nós temos que morar aqui Nós estamos muito longe Não se preocupe Não se preocupe É muito longe É muito longe para chegar lá em uma vez Isso pode ajudar Isso é isso! Vamos, vamos! Quem cai Não se tor參! Como diz-me não Está tudo pronto Não mais Não mais E... É interesting Vamos, vamos fazer isso! Vamos, eu te ajudo! Vamos, eu te ajudo! Todo mundo está bem? Vamos fazer isso? Não, realmente? Nós estamos aqui! Olhe! Chateau d'Ambrage! É ainda maior daqui! Vamos entrar! Vamos! Estamos te recontando! O que é que há aqui? Será que nenhuma destas merdas dá para eu apanhar? Uau! Incrédible! Incrédible! É as quartas vivas! Deve ser de vários centímetros! Parece que está seco! Mas há um piso no caminho! É cheio de ratos! É outra caixa! Deve haver outro caminho para entrar! Ok! Posso cuidar disso? Tudo bem? O que é isso? É realmente velho! Oh! Eu tinha algo vivo nela! Está aberto! Tem mais uma loja! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eles todos decidiram encontrar aqui, parece-se! Para que possamos ter os ratos a mover! Lucas e Hugo, ficam fora do vento! Nós abriremos um caminho para a torre! Ok! Vamos, Hugo! Pronto, Meli? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A Siege do Chateau d'Ambranche! Duas mulheres contra milhares de ratos! Esta batalha vai diminuir na história! Olhem! Eles estão indo! 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 Estou indo! Estou indo! Porque os ratos são suas coisas! Estou muito obrigado! Estou indo! Vamos lá a desvendar este puzzle Ah, está desvendado Vamos, estou com você, ótimo, já me sinto melhor Ah, vou precisar de Meli para empurrar isso Ui, pera, 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 há aqui coisas para ver Ah, o Bracey está voltando por si mesmo Onde é que eu vi aquilo? Ali Mais algum? Não, Ali Ei, olha lá Ah, olha lá Ok O que é que eu tenho que fazer para ela se mexer? Não, não se mexa, eu vou voltar Tudo bem, você pode vir Estou bem atrás de você Ah, eles querem que eu mande mesmo os ratos lá para baixo Bem, eu acho que é o que é o pit Mas por que é que eles não vêm? Meli, você pode me chegar? Estou vindo Não posso esperar para chegar lá Estou vindo Estou vindo Vai até ali? Ok Não Não Estou vindo 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 Você acha que você pode fazer isso? Sim Uau! Isso pode fazer com... um pouco de grega Você preferiria estar aqui? Estou bem, estou apenas... Estou no final. O que você vê? Mais braços aqui. Eu posso chegar no rampart. Vá lá então! Nós vamos fazer isso. Hugo estará seguro. Todos estarão seguro. O que é agora? Como é que eu subo a esta merda? Eu aqui consigo lhe dizer para largar? Não. Por que é que ela não sobe isto? Está aqui um. Ah, aqui. Eu não estava a perceber, pá. Agora estava só a explodir, calma. Melly! Estou secando a área fora. Estão chegando ao seu caminho. Tudo bem. Há tantos deles. Nunca vamos secar um caminho desse caminho. Certo, precisamos secar o todo. Vamos lá então. Estou secada. Um ésecondar de maneira. Pode começar a chegar à frente, sabes disso? Não, sério, eu não tens de esperar. Pode começar já a chegar à frente. Poupar-nos tempo. Olha para aquela merda. Está nojo. Oh, filha. Aí você vai. Para as picas com você. Sim, perfeito. Estão aqui mais. Estão aqui mais. Estão aqui com essa peça. O último sector agora. Tenho que voltar à lada. Outra lada. Onde é que ela está a vir uma escada? Ah, aquela de lá. Dá a meter-se no rome. Olha as ferramentas. Ora bem, o que é que é preciso? Tirar até ali, não é? Tudo bem. Aqui vamos de novo. Você já fez isso? Sim. Você está bem, Hugo? Estou bem. Mas ele está gritando. Não se preocupe. Espera, 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 espera. Pera, espera, espera. Pera, pronto, todos vamos ver a Taua. Sim. Boa sorte. Sim, Q. Eu preciso que você faça isso. Sim. Aqui dá? Não, não há escada. Não, não há escada. Não há escada. O que está a fazer? Então não temos de dar a volta para aquele? Ah não, para aquele, para aquele, para aquele! O lugar já dá para subir. Não estava a perceber o que estava a passar, mas basicamente é porque... A ponte! Vamos baixar a ponta! O Messias da Amazônia... E o Meli de Stelthi... ... conquistou a Lianca d'Ambrage! Ah, você já leu demais livros. Eu... Vamos lá! Ainda temos de limpar a área lá. Vamos precisar do brazier da Ramparts. Eu vou cobrir-te com essa. Tudo bem, eu vou abaixo. Vamos? Vamos só ver aqui as cenas. Aquele lado. Ok. Estás pronta? O que é isso? Nada. É só... Uma... 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 Nada aqui Carro milhar Estamos em busca de tesouro Tau tau Uh... Uh... That's brought chaos over here I'm going to need you I'm coming All right Here we go again This is how you conquer a castle Oh, é assim que você se torna morto. Não, não na minha versão da história. Vamos lá! Vamos lá, estamos quase lá. E com muitas palavras, eles se prepararam para recuperar o que estava de verdadeiramente deles. Uma casa. Não, 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 não! Liste os dragões! Vá lá! Eu acho que você está aqui em algum lugar. Amicia, não é tão simples. Você não me conhece, tudo bem? Se você não me conhece agora... Você nunca, nunca, nunca... Não, não, não! Liste os dragões! Vá lá! Vá lá, desculpa! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Amicia, Amazón e Meli, Furi! O quê? Meli, Furi! Eu te disse que você não me conhece! Foi isso! Nós nos levamos de volta! O castelo salvou nossas vidas! Sim! Sim! Laurentius estava certo! Para celebrar a nossa vitória... Por favor, se pudéssemos sair da chuva, por favor? Vá lá! O que é? O que é? O que é? O que é? Vá lá para o fogo! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Eu